Parabéns, deputado Lex, por trazer esse assunto importante. Eu estava olhando no meu WhatsApp e eu achei que não fosse verdade. Eu recebi três comunicados aqui e eu procurei, estava me aprofundando melhor nessa situação, que eu achei que não seria possível isso, mas eu acho que isso vai dar uma repercussão negativa. Não tem como prestar conta desse sangue que saiu para A ou para B. Eu acho que as pessoas que estão indo no particular nem sempre são pessoas que têm poder aquisitivo. Muitos vão porque não tem atendimento no público necessário e está ajudando o Estado. A partir do momento que ele vai para uma rede particular, ele está ajudando a desafogar, porque ele teria direito no SUS também, e eu acho que o Estado vai perder muito com isso.